Oi, coelhinhos! Tudo bem? Como você é? Oi! Oi, Sano! Mais um vídeo aqui no canal da Lara Para fazermos um desafio Caca aos ovos entre mãe e filha O papai e o Lian esconderam todos os ovos Seis ovinhos, certo, Lara? Seis ovinhos? Não, seis ovões Onde você está escondido? Que cara de pau! Mamãe, eu tenho que dar minhas sete Há controvérsias Vamos ver, quem vai ganhar? Quem vai achar mais? Eu, com certeza! Valendo! Ou seja, o papai escondeu a casa inteira Eu não vou começar por aqui, eu acho que vou subir Tchau, gente! Eu acho que está em cima Oh, safada! Eu vou subir O Giovanni está tentando ajudar a Lara Não vale, Gil, por favor Eu vou subir porque eu acho que ele escondeu aqui em cima Ai, já cansei E aí, vamos achar ou não vamos achar? Achando, procurando Procurando, está bem gelada Não posso dar a dica, não posso dar a dica Está bem gelada Está congelando a Elsa Aqui não tem Então procure outro lugar Cadê? Talvez no quarto dela Deixa eu ver Ai, caramba, eu tenho que ser rápida Bom, os ovos são grandes Então não tem como ele colocar em lugares muito pequenininhos, entendeu? Ele pode colocar debaixo aqui dos brinquedos Procura em outro lugar Tem certeza que você vai achar Por quê? O papai é muito bom Escondeu bem pra chuchu Quero ver você encontrar O papai escondeu bem demais O papai escondeu tão bem Não acredito que você não está achando Mamãe Eba! Larachou o primeiro Uhuuu! Eu acho que ele não colocaria dentro do guarda-roupa Porque dá muito trabalho Vou procurar em outro lugar Não vou perder tempo, não Ele disse que dentro do banheiro não está Então não está aqui Talvez no escritório Porque ele estava aqui trabalhando E no escritório não tem muito lugar pra esconder, não Uai Eu acho que não está aqui, gente Eu vou descer Eu sinto que estou perdendo tempo Deixa eu ver No quarto do Lian Ai, eu acho que ela encontrou Eu vou descer porque eu estou perdendo tempo Ela encontrou? Achou Uhuuu! Comemora Vai, procura o resto Tem que ganhar de sua mãe Ah, não Lá vou eu Não é possível, gente Será que está aqui? Uhuuu! Segundo! Mentira Que ela está encontrando um monte Dois? Ah! Que cara de pau Você escondeu dois na sala Então não tem mais Ele não ia esconder mais de dois na sala Lá, solta esses ovos em algum lugar Bota ele ali que você já achou E vai procurar com as outras mãos, né? Ah, ele está ajudando, né? Não, estou falando para ajudar, né? Óbvio que eu vou ajudar E aí, mãe, não achou? Achei, não Uhuuu! Gente, está tão fácil Aí não está não, filho Será que você vai se machucar? Nossa senhora, gente É impossível que a noite Falar o encontro aqui? Aham Tá muito fácil pra danar Vocês estão achando que você... Lá, eu venho para o mesmo lugar que eu Achei! Uhuuu! Aham, achou Tem um presente Ai, ai, ai Ai, que cara de pau Você escondeu tudo aqui na sala Gente, olha Um montado em cima E aí Por que minha mãe fica caindo todo o tempo? Porque você tem orelha de abano! Não Não Gente, está muito... Três na sala, não vai ter mais que três na sala Ai, gente Estou mais cansada de segurar seu filho Viando o café está assim Mamãe, vem atrás das coisas Gente, está tão fácil, gente Nossa, está muito difícil Está muito fácil Gente, não tem mais nada, não Tá, tá aí Achei Ela é muito fera Ela é muito... Muito bem, menina Ela já achou três Está quase Ela já achou que está bem Nossa, vai dar tanta bagunça Tem gente que encontrar alguma coisa Tem mais Tem mais aqui na sala, eu acho Tem mais aqui? Uhuuu Será que tem? Será que tem? Será que tem? Achei! O que ele mais gosta Olha lá Olha aqui, filho Olha Já falta mais um Dois Faltam mais dois E a Lara está ganhando Então ela tem que achar Olha lá A disputa acabou A disputa acabou Nossa Senhora Eu acabei de arrumar as coisas que ele comeu E ela me joga e espalha toda a comida dele Olha, hein O Lian me ajudou O Lian me ajudou O Lian me ajudou Ele me ajudou A dica tá dada Ele tá dada Ele ajudou Ele falou que ele gosta muito do brinquedo que a Lara brinca e que ele queria brincar também Achei Tá frio, tá frio. Não, assim você vai derrubar todos os brinquedos. Tá quente, essas duas estão quentes. Mas estão quentes, mas estão frias. Tá quase. Achei! Aê, mamãe achou também. Empatado o jogo! Falta apenas um que não está aqui. E o coelho pulou. E o coelho pulou. E não está aqui, Lara. Não está aqui, Lara. Não está aqui, não está aqui. Não está aqui na mamãe e mamãe. Não ele guardou esse. Você falou comigo? As duas estão frias. No banheiro não está, filha. Eu já te falei. Hã? Estou fria? Está fria. A Lara está mais quente que a mamãe. Estou filmando. A Lara está mais quente. A Lara ganhou. A Lara ganhou. Eu não estou triste por comer. Parabéns, mãe. Você foi muito, muito esperta. Caraca, olha. Esses ovos estavam bem escondidos, hein? Estavam. Toca aqui. Eu peguei todos e bebeu. Não estava nenhum. Gostou muito. Curto muito o vídeo. Para a gente fazer mais vídeos de Páscoa. Páscoa dos ovos e outros também. Provando chocolate, tá bom? Esconde o seu vinho. Eu vou esconder a minha barriga agora. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.